Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon Firehead, vamos estar indo para a caverna do Monte Lua. Aqui tem muito bicho de pedra, mas acima de tudo tem muito Zubat, olha só, quer ver? Zubat, falei. É, mas eu não tenho nenhum Zubat ainda, então nesse momento não tem nenhum problema, mas depois do tempo começa a encher o saco. Subiu uma rota aqui do nada, pelo amor de Deus. Opa, Zubat foi pego. Isso aqui é o que? Tem M9. Tá, nem puta que varia. Ah, vou começar a cortar essas paradas, senão fica muito chato. Vamos subindo aqui. Pô, cara, no meio da... Homem suspeito está na caverna, o que acha? Tá bom, eu acho nada. Acho que é isso aí, todo homem suspeito. Widow, Widow, Widow. Ah, é, aprendi um golpe novo com ele. Puta, eu vou voltar para... Pô, mano, não pode ficar bem... Na verdade eu preciso comprar Antídoto, eu estou sem Antídoto nenhum. Comprar 10 Antídoto, e o Tronco de Poção. É, aqui em cima só tinha essa pokebola, nossa senhora do céu. Opa, pelo menos é Geodude. Se fosse outro desgraçado, eu ia ficar puto. É, vou usar um golpe Karate, ver como é que vai ficar nele. Matou numa porrada só. Tá, provavelmente vai aparecer mais Geodude aqui pra frente. Mas, enfim, aqui tem isso aqui, desparalisa. Vamos seguindo. Opa, treinadora. O que eu estou esperando pra encontrar meus amigos? Tirou a nossa nem tem amigo. Seferry. É, mais uma vez relembrando que... Isso é da primeira geração, a primeira geração não tinha nem... Tipo fada. É tudo, é normal, então... É normal. Ah, tá bom, muito bem. Nem precisei escolher o golpe. Ah, não é só isso que ela tinha? That's all you got? Vamos lá, é... Tem algum canto pra cá... Puta que pariu, não queria subir aqui não, mas vou... Não, não vou não. Opa, parás. Sabia que ia ter parás aqui não. Para! Para! Opa, parás capturado. Ah, cheio de gente aqui, cheio de Izubat, nossa senhora. Que? Não me engane. Não estou te enganando não, querido. Onde é que você tirou isso? Super Nerd de Giovan. Porra, queria o Magnamite, nossa senhora. Gosto muito do Magnamite. Pode crer, ele é metal também, né mano? Ele é metal, é... O usador é forte contra metal. Bom saber, bom saber, eu nem lembrava disso. E fogo também é forte contra metal. Estou usando aqui para ele não explodir, mano. Porque o Votog dá mania de se explodir, coisa ridícula. Estou cheio de Pokémon elétrico. E agora eu não vi um Pokémon elétrico por aqui. Então tem uma poção muito bom. Ah, parás. Opa, aqui tem esse... Harry Candy. Isso aqui, pô, só vale a pena usar lá muito pra frente. Eu vou lutar contra aquele maluco não, porque eu não quero lutar contra ele não. Tô esse saco cheio demais. Opa. Como é que meu golpe Fúria funciona contra ele? Até que foi bom. Bicho de pedra, pô. Vou tentar usar de novo. Tá, agora eu acho que o HP está mais tranquilo pra poder usar... Jogar Pokébola mesmo. E ter um gel do dia. Só que agora o que eu estou vendo é que eu estou começando a ficar com pouca Pokébola. Então, o que eu for jogar aqui vai ter que ser certeiro. Não quero dar perigo. Corda para fuga. Você faz o que aqui, garoto? Oi, estou escavando fósseis aqui no Monte Lua. Às vezes Brock, o líder do ginásio, me dá uma mãozinha. Bromass. Porra. Vamos botar essa garota. Uau, aqui é muito maior do que eu pensei. Realmente. E um porre também. E um porre também. Vamos lá, golpe e fúria que perdeu o ataque. Obviamente, perdeu o ataque. Ah, esse aí é de boa. Que agora eu só, o quê? Eu não posso desviar mesmo. Ou desvio o pior das coisas. Mas, nem conto muito com o desviado. É bom que não tira dano, não tira nada. É tão suave. Opa, level 18. Eu vou trocar, porque vai ser a primeira vez que eu vou incendiar um pokémon de planta. Fazendo ele agonizar de dor. E questionar se era uma boa escolha ele ter seguido esse treinador. E aí, Deus Poxo. Foi uma boa escolha? Isso é viver ou é sobreviver? Era esses os panos que seus pais tinham pra você? Vamos seguindo, então. Vamos ver o que tem aqui. Bom, mais um buraco. Ah, aqui tá os equipes rocultos. Ei, trabalho puxado aqui. Irá perder, jovem. Não entendi. Poxo do bate que me... É meu primeiro rocket, pode crer. Não tinha me ligado nisso. Eca. Eca. Eu tenho que sobreviver isso aqui pra poder usar o meu antídoto e recuperar a vida dele. Sobreviveu. Sobreviveu. E que o save vai ficar disponível ali na descrição pra você quiser baixar e seguir o jogo daqui pra frente. Ou só lhe ver algum momento do jogo que você deseja usando os personagens que eu estou usando. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis! E aí